Pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, o amigo de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto a todos vocês que estão conosco no canal. Bem, domingo, dia 15 de março de 2020, e foi hoje mesmo a tarde que a gente recebeu essa notícia, como se fosse um cartão, uma mensagem. Estou gravando, estou com 37% da bateria do celular, 4 horas e 52 minutos da tarde, está a notícia divulgada a 1 hora e 10 minutos da tarde de hoje, deste mesmo domingo, no WhatsApp, no grupo da Santa Missa Tridentina, no grupo Recados Missa Tridentina e Ribeirão Preto. E a notícia trata de que no domingo de Ramos haverá a procissão e Santa Missa na forma extraordinária do rito romano, na Capela Santo Antônio de Pádua, na cidade de Batatais, pelo visto aqui na região de Ribeirão Preto. É no próximo dia 5 de abril de 2020, às 3 horas da tarde, 5 de abril de 2020, às 3 horas da tarde, procissão e Santa Missa na forma extraordinária do rito romano, na Capela Santo Antônio de Pádua, em Batatais, no domingo de Ramos. O que vocês acham sobre isso? Eu volto em breve, se Deus quiser, Nossa Senhora junta a possibilidade. Chique na bota, uou!